Michelle, a gente está falando bastante sobre litoral e a gente está sempre de olho na balneabilidade das nossas praias. Quem não se lembra do surgimento de manchas de óleo no litoral do Nordeste, de Sergipe também, no final do ano de 2019. Desde que isso aconteceu, pessoal, todos os 163 quilômetros de praias aqui do nosso litoral têm sido monitorados pela ADEMA. E agora, essa questão das manchas de óleo voltaram a preocupar, porque novos registros foram encontrar um imenso, lindíssimo. Isso afetou, inclusive, o turismo e quem vive dessa renda, né? As primeiras manchas agora foram encontradas no litoral norte da Bahia, em áreas próximas aqui ao litoral sul de Sergipe, mas já houve registro também em Pernambuco, tá, pessoal, pra pontuar isso com vocês. Inclusive, o repórter Anderson Barbosa tem ao vivo mais informações pra gente sobre esse assunto. Anderson, bom dia pra você. Tchau, tchau.